Eu queria também agradecer a presença de todos, naturalmente, e o convite que me fizeram para estar aqui presente, eu aceitei isso não por uma questão de um convite pessoal, o Francisco sabe disso, eu aceitei porque é uma homenagem também que eu presto a presidente da república, a Dilma, como presidente da república, teve a coragem de constituir, consagrar essa comissão que nos faz assim mais brasileiros, mais próximos de uma democracia plena, não sei se nós vamos ter uma democracia plena aqui e agora, mas é uma luta de esperança pela justiça. E assim a gente vai começar dizendo a vocês que é um simples padre que está falando, talvez o último da diocese, também um médico que trabalhou durante, estamos no 38º ano de vida médica, no meio dos, não só dependentes químicos e tudo, mas sobretudo no meio dos doentes mentais. Foi uma escolha não minha, pessoal só, mas também do doutor César Mendonça. Eu percorri várias comissões de trabalho, de serviço médico, grupos, clínicas e tudo, e finalmente fui cair no meio dos doentes mentais. Uma coisa que é compatível com a minha vida sacerdotal. Eu quero dizer a vocês também que a gente vai dar algumas datas para vocês, e para não tornar longo, eu quero fazer uma síntese, não do trabalho que eu fiz, que eu não fiz trabalho nenhum, apenas a minha presença. Nós temos a característica de sermos assim, como o Claudio falou, que eu estou um pouco afastado, mas eu sou sempre assim. Eu estou afastado, mas estou presente. Eu acompanho toda a movimentação dessa Comissão da Verdade, através, não só da imprensa, mas também através do diálogo com muitas pessoas que a gente conhece. São poucos interlocutores, mas são verazes. No dia 30 de abril de 1964, eu era o superintendente da Rádio Capixaba. E, às 22h45, eu tive uma entrevista sobre a situação da Santa Casa de Misericórdia. Durante essa entrevista, mais ou menos no horário de 22h45, apareceu na rádio um coronel da polícia, coronel mesmo, da polícia, me dizendo que nós tínhamos que entrar em cadeia com a Rádio Guarani. Eu falei assim, não, não é possível entrar em cadeia com a Rádio Guarani, porque nós somos uma emissora independente, nós trabalhamos para o povo, nós não estamos, nós não somos uma emissora particular, a Guarani é outra coisa, não é porque a Guarani está com a difusão da verdade, e da liberdade, e da justiça, e não sei mais o quê. Então, ele foi, viu a minha resistência, me pegou pelo braço, mandou que descesse as escadas, e me colocou num camburão. E no camburão, ele começou a discutir comigo, quando apareceu o chefe de polícia, que eu não me lembro de quem era naquela época, o da polícia militar, e aí pensaram que eu fosse reagir e me algemaram. Não, vocês não precisam algemar, que eu não vou, de forma alguma, agir contra vocês, não, vocês estão dentro da liberdade de vocês, e eu também quero ter liberdade de ficar tranquilo aqui dentro. Então, nós fomos para o corpo da guarda, lá no terceiro BC. Era já quase de madrugada, e não poderia mais trabalhar na rádio, e proibiram de tudo, de sair, e eu fiquei no corpo da guarda durante 19 dias. Aí, então, encontrei o Rubens Gomes, o pai do Rubim, estava lá, nós conversamos e tudo, mas depois o perente coronel me chamou e falou assim, o senhor não tem nada que conversar aqui dentro, aqui o senhor vai ter um quarto especial, o senhor vai passar a noite aqui, e o senhor fica ali, fica completamente isolado, nós colocamos o senhor aí, se precisar de alguma coisa, o senhor nos avise, e o senhor tem cafezinho, está bom. E faz fez uma espécie, assim, de isolamento, e pediu que desse licença de tirar algum papel, ele estava com a pasta, ele tirou todos os papéis, meus documentos todos da pasta, e eu fiquei sem documentos, nessa noite, e tinha um radinho na mão, em que eu estava ouvindo a rádio capixaba, ele também tomou da minha mão, e eu fiquei lá preso, durante 19 dias, no corpo da guarda. Preso porque não era uma prisão como essa de hoje, mas isolado completamente, lá em Vila Velha, terceiro BC. No dia 27 de maio de 64, houve a Marcha da Família com Deus para a Liberdade, vocês se lembram disso? Aqui em Vitória, em Perlí. Então, o Dom João foi obrigado a ir, eu também fui obrigado a ir, mas eu não podia ir, porque eu estava preso. Então, eu falei com o coronel assim, como é que eu vou, se eu estou aqui? Ah, então fica aí. Não precisa ir, não. Então, eu me reservei, fiquei lá. Dei graças a Deus não ter ido, mas movimentou a cidade toda. Parece que houve uma adesão à ditadura, o povo gostou daquilo, sabe? Quer dizer, a gente fica impressionado como as pessoas são. Elas mentem para a gente, mas assim, assintosamente, mostram aquilo que elas não são. é a máscara das pessoas, que se dizem cristãs, mas não tem nenhum senso de justiça. No dia 1º de maio, foi horrorosa a nossa viagem, às 3 horas da manhã, para o Rio de Janeiro. Sabendo que os militares não queriam que eu ficasse aqui, depois, então, de eles terem me confinado na diocese, porque colocaram na rua Abílio dos Santos um patrulhamento lá, da polícia militar e do exército, com medo de eu sair. Eles entraram no meu quarto e tiraram todos os meus livros. e eu fiquei sem nada. E aí, então, aí, resolvemos ir para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eu fui para a Lagoa Rodrigo de Freitas, mas foi uma decepção total, completa, do que fizeram esses senhores com os nossos irmãos, que lutaram tanto pela Juque, Jeque, Jique, Joque, Ju, Jaque, e pela grande satisfação que tínhamos de sindicalização dos líderes rurais, tornar esse povo mais próximo da igreja, fazer com que eles reconhecessem que eles também participavam da estrutura da nossa igreja. Lá encontrei mais de 400 jovens, todos deitados no chão, em vários lugares, porque havia duas salas grandes lá na Rodrigo de Freitas, na Lagoa Rodrigo de Freitas, onde estava o Frei Chico, e todos dormindo no chão. Eu cheguei às quatro horas lá, falei assim, não há lugar para eu dormir aqui. Como é que nós vamos dormir? Aí, tinha um lugarzinho lá, me extendi ali, consegui dormir. Quando foi às seis horas da manhã, eu, seis horas, sete horas, Dom João apareceu, o arcebispo, falou comigo, Padre Valdir, você tome os rumos que você quiser na vida, mas não precisa mais entrar na minha diocese. O senhor não precisa mais participar da minha diocese. O senhor pode ir embora, porque o senhor é um trapalhão. Certo. Eu, então, deixei Dom João e fui para Belo Horizonte. no dia 2 de maio, então, no dia 1º de maio, foi o que aconteceu, que eu encontrei no dia 1º de maio ainda, à noite, na rua Espírito Santo, 500, não sei se vocês estão lembrados disso, no Belo Horizonte, era o SNI, meu irmão era o coronel do SNI. Ele tinha 11 filhos, como é que eu podia pedir a ele ajuda? E por que pedir ajuda a ele? Ele falou, o senhor é uma padre Valdir, eu tenho que cuidar dos meus filhos, você é meu irmão, mas você vai me desculpar, se você precisar de alguma coisa, eu te dou dinheiro, qualquer coisa, para você tomar o seu caminho, seguir a sua história de vida religiosa. Eu falei, não, não é só a vida religiosa, não, é a vida política também, que não se separam. Nós somos cidadãos, mas eu não vim aqui pedir a você coisa nenhuma, eu vim aqui apenas para visitá-lo, saber como é que está o seu trabalho aqui, ele foi falar assim, ó, é assim, desse jeito, a gente está como superintendente do CNE de Minas, e eu queria falar com você, para você receber esse dinheiro aqui, me dê um dinheiro, e que eu saísse do país. nesse instante, então, eu me providenciei uma passagem para São Paulo, e escrevi uma carta para minha mãe e meus irmãos, sem dizer qualquer referência a respeito da minha vida. Então, no dia 4 de maio de 1964, eu já estava a caminho da Santa Cruz, sem qualquer documento. Depois fui para Lima, depois Santiago, e no dia 17 de dezembro de 1964, na Assunção, cheguei à Assunção, depois vi a mão, e eu fiz, tudo isso foi feito assim, de carona, muito pouco dinheiro que eu tinha, o dinheiro que ele me deu foi pouco, ainda consegui alguma coisa a mais, de pessoas amigas, eu consegui atravessar a cordilheira, e cheguei a Viamão, de Viamão fui para São Paulo, de São Paulo fui para Belo Horizonte, de Belo Horizonte, eu fui para São João del Rei. E no dia 28 de dezembro de 1964, eu voltei à Vitória, para saber como estava a situação aqui. Eu encontrei um jornal, na porta do meu quarto, escrito por um deputado aí, hoje eu era deputado, eu era jornalista, o Benz Gomes sabe disso, seu pai acompanhava esse movimento, dizendo que eu era um corruptor dos jovens, da primeira página. E eu então aceitei aquilo, mas não respondi, fiquei quieto, e no dia 12 de dezembro, nesse mesmo dia, no dia 28 de dezembro, estive com o arcebispo, falei com o arcebispo assim, eu vim continuar meu trabalho em Vitória, falei assim, nós não precisamos do senhor mais. e que eu podia ficar em qualquer lugar, procurar outra diocese. Eu disse a ele assim, não, eu não vou procurar outra diocese, porque eu já estou cansado de rodar. Eu vim aqui a pedido do senhor, que várias vezes frequentou o mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro, eu estava lá quase para fazer a minha consagração monástica. quando o senhor me chamou para cá. Então, eu vou continuar aqui, na dependência também, dos colegas que me aceitarem aqui. Os padres não me aceitaram, na verdade, ninguém, eu não podia sair na rua, todo mundo falava que eu era comunista, e foi isso no dia 28 de dezembro de 64. Uma volta dolorosa à vitória. Eu não supunha que eu fosse recebido com tanta má vontade. E, no dia 12 de setembro de 68, eu tomei novos rumos. Eu fui para Poços de Caldas, e no Hotel Continental encontrei um médico psicanalista, e fiz uma análise com ele, conversei com ele. Isso, não sei se providencialmente, ou confideu, ou acidentalmente, mas o certo é que nós nos encontramos. Doutor João de Deus, um médico que me agradou muito, eu notei que ele estava próximo de mim, então, nós nos tornamos, assim, muito amigos, e ele veio a fazer comigo, durante 21 dias, ficou no hotel comigo. E pagou minha estadia lá, e depois falou comigo, a única coisa que eu posso aconselhar o senhor é seguir as tendências da família do senhor, tendências vocacionais. Seu pai, na medicina, tem tios, né? É melhor o senhor fazer o seguinte, o senhor vai para a vitória, o senhor volta para a vitória, e lá em Vitória, então, o senhor procura os vestibulares de medicina na Federal e na Emescan. Então, foi feito isso em fevereiro de 69. A preparação, né? Porque faltava pouco tempo para me preparar. Vocês imaginem, de 12 de setembro para fevereiro de 69, preparar dois vestibulares, era muito difícil, mas a gente conseguiu, através de vários médicos amigos que me ensinaram, não sabiam o que era carbono. Eu não sabia o que era também os conceitos de física, né? Mais altos, porque tinha que passar no vestibular, e que tinha que passar em primeiro lugar, porque eu era padre, eu tinha que dar meu testemunho de vida. Então, o dia todo, a noite toda, estudando, estudando, dormi um pouquinho depois do almoço, e durante esse tempo todo de medicina por um mês, a gente estudou, fez revistas, visitas aos médicos e tudo, e para saber como é que eu ia fazer esse curso de medicina. E tomei aulas com a minha médica, que ensinou biologia e tudo, para poder conseguir isso aí. Mas houve muitas ocorrências durante o curso de medicina, iniciado na Federal. Após um mês, eu fiquei lá. Como eu vi que eu estava sendo muito assim, marginalizado, e todo mundo desconfiado de mim, e um militar me pediu para que eu não continuasse lá, porque senão eu ia continuar a mesma vida de antes. Ele não fazia objeções a mim, então, eu tive que ir para a MSCAM. Saí da, fui particular, depois de um mês. Aí, recomecei o estudo de anatomia todo, fui muito bem recebido, o diretor da medicina foi ao Rio de Janeiro, transferiu a minha matrícula para a escola particular de medicina, e aí, então, a gente conseguiu estudar. Mas sempre com a vigia de um militar. Todo fim de semana aparecia um militar major para poder fazer uma entrevista comigo. Me levava para o terceiro BC, sem os colegas saberem. Eu também não comunicava a ninguém para não haver interrupção, porque todo mundo saía da escola e ficava sozinho. Por que você fica por último? Eu estava esperando que me banhassem de jipe para poder fazer a entrevista. Isso durou um ano, depois do segundo ano ele apareceu novamente, mas, quando ele apareceu, eu já tinha obrigado a fazer aquele curso de adesgue. Não sei se vocês se lembram disso, um curso de adesgue. Ainda existe isso, a coisa. Então, aí, eu fui obrigado a ir ao Rio de Janeiro para fazer a adesgue. E fiz aqui e no Rio. Todo fim de semana, o governo gastava comigo o avião para eu ir ao Rio para fazer a adesgue. Chegava lá, ouvia um general, depois eu voltava para Vitória, tinha que estudar medicina, tinha que ouvir general, tinha que atender isso, atender aquilo. E eu ficava, assim, muito fatigado de ver com que condições a gente podia estudar medicina daquela forma. Mas dava conta do recado, porque a gente acreditava que o trabalho da gente, dentro de uma militância política, dava força a gente para estudar medicina para uma militância médica. Isso aí era indiscutível para mim. Se eu também era sacerdote, não fui ser sacerdote sem luta, sem conquista. Para mim também foi um... Também, durante todo o curso de sacerdotal, não foi nada fácil. Porque a gente tem aquele temperamento de não contradizer as pessoas no que elas dizem, no que elas propõem, mas também de não aceitar tudo o que vem. Saber que tudo tem uma resposta. Sobretudo quando essa resposta vem para repreender um procedimento de injustiça que havia até dentro da própria igreja. Mas a situação da Déssica era uma situação difícil, porque eu tinha que falar contra Dom Helder. Aí, então, eu, lá no Rio de Janeiro, falei assim, não, contra Dom Helder, eu não posso dizer, não, nada a respeito dele. Porque quando eu estive com ele no Largo da Glória, eu notei que ele, para mim, e para o motorista que nos levava ao hospital todos os dias, Nossa Senhora das Neves, era um tônico a presença dele. E ele, nessa época, foi que ele disse que dar esmola a um pobre, a gente é caridoso. Mostrar a causa da pobreza, era um comunista. Ele falou isso comigo. E me ajudou muito, e nós conversamos, e ficamos com ele lá no Largo da Glória por algum tempo, mas sempre nas férias de medicina, isso. Na visita do presidente à Vitória, houve um presidente ditador que visitou, esteve aqui em Vitória, no ano, não me lembro, no quarto ano de medicina já estava. E esse aí, ele me chamou para conversar, perguntando o que eu estava fazendo no curso de medicina. Eu falei assim, que no curso de medicina, a gente estuda medicina. A gente não estuda regulamento de exército, não. A gente estuda medicina. A gente não estuda também vigilância. A gente não estuda perseguição, opressão, exclusão. Não. A gente caminha para a libertação no curso de medicina. E eu quero, com a minha medicina, não só fazer empilhar diplomas, como disse um diretor, um presidente da Gazeta, diante de um juiz do trabalho, que eu estava empilhando diplomas. Eu falei com ele, que se eu estava empilhando diplomas, é para que ele, um dia tivesse uma diarreia, que ele me chamasse. Que tudo que ele pusesse para fora era da igreja. Aí, a coisa ficou feia, o Lidenberg entrou no meio, que era o presidente aí. Eu estou falando o nome dele, porque ele já morreu. Senão, não falaria, não. Mas tem. Continuando. A raça não morreu, não. Em janeiro de 76, não. Esse presidente, então, ele me perguntou também o que eu estava promovendo, assim, reuniões dentro da... Porque eu era o líder da turma, de 75. Então, o que eu estava promovendo? Eu falei, assim, eu não estou promovendo nada. Quem promove são os professores. O senhor sabe que, num curso de medicina, um aluno, ele não é o sujeito da história na escola de medicina. Sobretudo naquela época. A escola fechada, o professor colocava tudo e a gente ia para casa estudar para poder entender mais medicina e depois estudar mais para poder conseguir fazer alguma coisa na vida que viesse a ajudar o povo. Mas essa história de entrar na medicina não foi uma decisão, como eu falei com vocês, apenas pessoal minha. Foi uma necessidade também de não ser oneroso à igreja. Porque da igreja eu nunca recebi um livro. Da igreja eu nunca recebi um vintém. Nada. Nunca celebrei para ganhar dinheiro. A não ser quando eu estava no exterior que o pessoal colaborava nos catedrais para me ajudar, para me dar roupa, me dar comida. Aí é diferente. Mas aqui no Brasil, não. Nunca usufruí de qualquer dízimo, de qualquer esmola que me desse, nada disso. Eu entregava tudo porque achava que a gente tinha que dar de graça aquilo que a gente recebeu de graça. Ele, então, ficou comigo uma hora fazendo perguntas e eu dizendo sim, não, sim, não. Acabou de se despedir de mim. Falei assim, bom, isso aí, então, está resolvido. Não sei por que ele veio aqui, mas teve essa imaginação, vamos dizer assim, de se encontrar comigo. Eu digo imaginação porque era eu, uma pessoa inútil. Ele pensava que era uma pessoa útil, importante. Eu era a dívida do grupo, mas não tinha nenhuma intenção em levar ninguém para qualquer situação de direita ou de esquerda. Em janeiro de 1970, em dezembro de 1975, houve a graduação de medicina. Então, eu tive que fazer o discurso oficial, o orador oficial fazer o discurso. Então, esse orador, foi todo censurado, meu discurso. Porque nós tínhamos um negócio chamado lá diretor protêmpore. Protêmpore, direito romano, por algum tempo, para poder substituir o outro. Tinha saído, então, pela própria revolução, que eles não falavam com a gente nada. Cheguei a esse protêmpore, e fui falar assim, ó, você vai fazer o discurso, mas passa para as minhas mãos. Eu cheguei lá e estava todo rabiscado. Então, eu tive que refazer o discurso todo para atender às exigências dele, embora, subliminarmente, a gente colocou aquilo que a gente desejava. E, apesar dessa censura, houve a graduação e muitos cumprimentos dos colegas, e também, assim, eles não sabiam o que se tratava comigo. Eu não contava para ninguém o que estava se passando comigo. Em janeiro de 76, foi visitado ou encontrado. Saber por onde eu ia, onde seria a minha residência, qual a especialidade. Foi um militar que foi se encontrar comigo, e logo depois de formado, foi em 75 e 76, ele se encontrou comigo para saber o que eu ia fazer. Aquele mesmo militar que ia me visitar lá no Emescampo. Ele estava atrás de mim. Eu não sabia o que responder para ele. Apenas mostrei que eu estava no consultório da diocese. Os bispos não entenderam isso. Eu tinha que ficar no consultório, no terriunto consultório, médico, no território da diocese. Porque como é que eu ia provar ao povo que eu era padre, se eu era comunista? Só ficando lá. Depois que eu me formei em médico, o povo acreditou mais no meu, na minha medicina, do que no meu sacerdócio. Quer dizer, que contradição. Ao mesmo tempo, eu achei que seria, então, o bispo consentiu que eu abrisse o consultório lá, onde eu, muitas vezes, dormia. Dividi o meu quarto em duas partes, e a parte da frente era a recepção e atrás o consultório. E ali, então, eu atendi o povo durante, desde que, como secretário do arcebispo, eu fiquei 26 anos. E eu ali, atendi 18.600 pacientes. E em fevereiro de 76, houve uma residência minha, até abril de 77, após indecisões e dúvidas sobre qual especialidade eu ia fazer, mas já estava discutido isso, mas eu procurei clínicas para ver dermatologia, pneumologia, ginecologia, cardiologia. Achei cardiologia facílima. Falei assim, eu vou entrar para isso aí. Isso é fácil. É um antidepressivo, um antipertensivo, um tônico cardíaco, depois também fazer qualquer coisa assim, diurético, isso é fácil. Depois fazer um eletro, isso é babá, a gente clínica. Mas depois fui visitar o Adalto Botelho. Cheguei lá no Adalto Botelho, o César Mendonça falou assim, nós estávamos esperando o senhor desde a sua formatura. Então, aqui o senhor faz a residência, aqui o senhor vai ser, vai fazer também a sua pós-graduação, e o senhor vai fazer a sua tese aqui. E a minha tese foi como tempo e espaço na mente esquizofrênica, baseada em Caury Aspers, que até hoje é o papa da psiquiatria, e também com pesquisas pessoais no Adalto Botelho. No primeiro bloco que eu cheguei ao Adalto Botelho, ele me deu uma enfermaria de 41 pessoas, 51 mulheres. E aí eu comecei a trabalhar, fazendo o trabalho também dentro do curso de medicina, nos plantões, que eram, os colegas não entendiam, eles achavam que eu não era casado, não tinha família, então eu tinha que substituir todos os colegas de plantão no curso de medicina. Valdir, você fica aí, porque você não tem mulher nem filhos, então você fica aí, eu vou tratar da minha família. E eu ficava lá. Você me substitui lá? Me substitui. Então, fica a vida toda assim, estou ajudando os colegas, sem nunca dizer a eles por que eu se ajudava, qual é a minha função ali, mas, na verdade, eu fui muito respeitado pelos colegas durante o curso de medicina. Não houve um colega que faltasse o respeito para comigo. Eu trabalhei com eles durante seis anos, liderando a turma, e eles são hoje todos testemunhas de que dei ampla liberdade a eles, justificando-os e também justificando-os perante os professores e fazendo com que eles aproveitassem o máximo de todas as aulas, sobretudo as aulas práticas. Esse é o que eu tenho a dizer a vocês. Se algum dia eu quiser perguntar, porque ficou muita coisa para trás, porque essas coisas de trás são coisas de igreja, que a gente não tem medo de falar da igreja aqui, mas respeita. Aplausos 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 Aplausos